A Câmara de Deus Perdi muita gente, mas não balou a minha fé Estás na Mayanga, onde Deus bem fica Os que clamam a Deus, são, são salvos Quem confia nele não será confundido Ele é a nossa rocha também, fortaleça Medita a sua palavra, de dia e de noite Serás como árvore, plantado na água Na qual lhe darás fruta, na extração própria Nunca irá mais tudo o que fizer, prosperará Nunca irá mais tudo o que fizer, prosperará Nunca irá mais tudo o que fizer, prosperará A Câmara de Deus És a minha vida, meu escudo, Jeová Minha glória, alegria, meu vencedor Meu apoio seguro, és o meu sustento Com a minha voz, clama a ti És a dai, tem ouvido as minhas palavras Aba pé, atenda a minha voz, meu clamor Chama, tenha compaixão de mim Sabarote, sabra-me da tua misericórdia Soberano, louvarei o Senhor segundo a sua justiça E cantarei o louvor em nome de Jesus Ele nos protesta em todas as armadilhas Que Satanás prepare para com seus filhos O seu reino se manifesta em mim Pai, hoje eu sou muito feliz porque estás em mim Deus é grande 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 Isso nos mostra que o Zamo Nenê E lá que o Zamo Nenê O Zamo Nenê E a Zali Zambé E a Bomboite E a Zali Zambé E a Zamo Nenê E a Zali Zambé E a Zamo Nenê E a Zamo Nenê Zambé Mon Nenê Zambé Mon Nenê E a Zamo 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 Nenê Jamais, jamais, jamais aboimu nada comi Eh Azanicambe Eh Bizarre com você Eh Azanicambe Eh Azanicambe Eh Azanicambe Eh Azanicambe Eh Azanicambe Eh Azanicambe E a mo moelite, e a mo moelite jamais, jamais na vi na missa E a Zalizambe, e a le cannele é moviment E a Zalizambe, e a Zalizambe, e a Zalizambe E a moelite, e a moelite jamais, jamais na vi na missa E a moelite jamais, jamais na vi na missa E a moelite jamais, jamais na vi na missa E a moelite jamais, jamais na vi na missa E a moelite jamais, jamais na vi na missa